Fala, pessoal! Vamos aqui, calcular aqui, ó, essa equação do primeiro grau aqui com fatorial, né? Primeiro, vamos relembrar o que é fatorial. Por exemplo, 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é igual a 6, né? Então, que é um fatorial, um produto que vai decaindo, né? Então, aqui, ó, aqui eu tenho essa expressão aqui, ou essa equação, né? Então, multiplica aqui, vou multiplicar, ó, jogar esse 10 para o outro lado, né? Como é que fica? Fica x igual a 10 fatorial sobre 8 fatorial, né? Mais 10 fatorial vezes 9 fatorial, né? Eu multipliquei para cá, né? Ok? Tranquilo? Então, vamos decompor esse 10 fatorial aqui, ó. 10 fatorial é igual o quê, ó? Então, x igual a... 10 fatorial é igual a quanto? É igual a 10 vezes 9, vezes 8 fatorial, né? Sob 8 fatorial, né? E aqui, ó, 10 fatorial é 10 vezes 9, né? Fatorial sobre 9 fatorial, né? Ok? E agora, o que é que a gente faz? A gente consegue aqui, ó, 9 fatorial com 9 fatorial, 8 fatorial com 8 fatorial, e aí fica aí a equação. Então, esse aqui, ó, 10 vezes 9 dá 90, né, ó. E aqui só fica o 10, né? Aqui só fica 10. Então, x é igual a quanto, ó? X é igual a... X é igual a quanto? 90 mais 10, né? X igual a 100, ok? Então, essa é a resposta aqui, ó. Essa equação aqui. Tá certo? Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário, ó, as playlists. Valeu! Tchau! Tchau!